Na fazenda três de meira trabalhava um peão Era o moço mais vistoso que tinha na região A mulher do fazendeiro por ele sentiu paixão Mas ele não deu confiança respeitando o seu patrão Era então pra se vingar Ai, ai, fez pra ele uma traição Essa mulher tão liviana pro seu marido falou Seu empregado de confiança hoje não me respeitou O fazendeiro furioso dois capangue ele arranjou Num palanque da mangueira o rapaz ele amarrou Um ferro de marca boia Ai, 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 o seu rosto ele marcou Aquele moço marcado dali desapareceu Mas essa mulher tirana o castigo recebeu Esperava ter um filho que era o sonho seu Mas quando chegou esse dia o seu lar entristeceu Com o rocinho marcado Ai, ai, o seu filhinho nasceu Vendo seu filho marcado ela não se conformou Sinto o tamanho remorso que seu crime confessou Seu marido nessa hora quase louco ele ficou Mas pensando no filhinho sua esposa perdoou E aquela felicidade Ai, 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 para sempre se acabou O pecado que ela fez não sai mais da sua mente O espelho do seu erro ela tem na sua frente Vendo seu filho marcado com a marca do ferro quente Esse remorso tão grande ela tem eternamente E por ela foi marcado Ai, ai, duas almas inocentes E por ela foi marcado